Boa tarde a todos da Minas Gerais, boa tarde especial para Abaeté, Ouro Branco e São Lourenço. Que bom que você está aqui com a gente. Cruzeiro e um certo cuidado no último treinamento em Belo Horizonte. Mas a imprensa viu. Vivendo as emoções do clássico, o Atlético tem torcedor especial que sabe que rivalidade é bacana. Mas dentro das quatro linhas. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde Lélio Gustavo, Serginho. Boa tarde. Então vamos aí conferir esse certo mistério da equipe da Toca da Raposa. Flávio Júnior. O Elton Paulista ultimamente só é visto no estacionamento da Toca. Ele está sumido do campo de treino por causa de uma torção no joelho direito. Sorte do argentino Farias, louco para estrear no clássico contra o Atlético. A presença de Farias no ataque cruzeirense foi uma das poucas situações que Cuca deixou a imprensa gravar. No restante do trabalho tático, nada de imagens. Mesmo assim, muitos segredos foram vistos. Deu para a gente perceber que o Cruzeiro trabalhou muito, muito mesmo a linha de impedimento ali na zaga, em cobranças de falta. Essa vai ser uma forma que o Cruzeiro deve adotar no clássico para parar o ataque do Atlético? É, não filmou, mas você já falou, né? A gente treinou um monte de jogada aí, cara. A gente treina assim e são várias opções que a gente realmente pode usar durante o clássico. E Fabrício tem mesmo razão. Antes de se enfrentar o maior rival, vale de tudo. Segredo, mistério e até algumas mentiras. Mas ele também reconhece. O que decide o clássico é dentro de campo. É saber anular as virtudes do adversário. E este ponto o volante do Cruzeiro conhece bem. A gente sabe que o Atlético tem boas peças, né? Tardelli, Obina, Diego Souza, Daniel Carvalho, são excelentes jogadores. Serginho, são jogadores que a gente tem que ter uma atenção aí. Porque se deixar espaço, deixarem eles jogarem, eles jogam e decidem. Querido Fabrício, o Viu tem que contar. A nossa função é passar a informação para o torcedor. E claro, dos dois lados, tudo que nós vimos, as informações...